Olá pessoal, você deve ter estranhado essa vinheta da Globo aparecendo, né? Essa vinheta do plantão do Jornal da Globo aparecendo aqui, mas é porque infelizmente com o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma notícia um pouco trágica, algo bastante triste que acabou de acontecer, quer dizer, acabou de acontecer já fazem mais de 36 horas, acho que a gente já está perto de 48 horas, que um prédio desabou lá perto de Miami, nos Estados Unidos, não foi em Miami, foi perto de Miami, e eu fiquei bastante surpreso durante o dia de hoje comentando com alguns alunos meus, com alguns amigos essa tragédia e percebendo que ninguém tinha ouvido falar desse trágico evento, então eu resolvi postar aqui no nosso canal essa notícia e utilizar a notícia para apresentar para vocês um pouco mais de vocabulário, questões bem específicas, específicas, então a pergunta que eu faria para você é a seguinte, olha só, você sabe como falar isso aqui? um prédio veio abaixo, um prédio de 12 andares desabou, você sabe como falar isso em inglês? é isso que a gente vai aprender com esse noticiário aqui, então assim, como é que a gente fala que um prédio desabou e como é que a gente fala que um prédio de 12 andares desabou? então vamos dar uma olhada nisso, eu só quero ter certeza que eu acionei aqui no meu aplicativo a legenda em inglês para que você possa ver a legenda aparecendo à medida que esse âncora entrega essa notícia hoje nós estamos na cena quando a busca urgente de sobreviventes está em seguida depois do colapso morto de uma construção de alto alto aqui em Florida um momento horrível caught on surveillance um prédio de toda uma construção de uma construção de 12 andares crashing down near Miami at least one killed, dozens rescued by first responders one boy pulled a lie from the road hoje nós estamos na cena quando a busca urgente de sobreviventes está em seguida após o colapso de uma construção de alto alto aqui em Florida um momento horrível caught on surveillance an entire wing of a 12 story building crashing down near Miami at least one ok pessoal e aqui aqui aparece o texto aparece a legenda desse terrível acidente que aconteceu na Flórida aconteceu perto de Miami então olha só está aqui o verbo que eu queria mostrar para vocês olha lá ele pode ser um verbo e pode ser um substantivo também então ele está falando assim essa notícia diz deadly building collapse ou seja o colapso mortal de um prédio então nessa notícia eles dizem o seguinte a 12 story building collapsed near Miami a 12 story building collapsed near Miami então o que eu queria mostrar para vocês aqui e que para mim foi curioso quando eu refleti sobre isso também é que durante muito tempo eu como usuário da língua inglesa e como nativo da língua portuguesa eu sempre achei que collapse é um cognato pode ter um parecido em português o colapso o colapso do prédio só que daí eu me dei conta de uma coisa a gente não usa isso como um verbo em português a gente não fala assim aquele prédio colapsou mas a gente fala do colapso do sistema financeiro por exemplo o colapso da economia o colapso que é a queda que é a quebra de um monte de coisa mas a gente não fala isso quando a gente fala por exemplo que um prédio veio abaixo que um prédio desabou então eu pensei assim poxa que interessante né então ele parece que ele é meio que um cognato mas é ao mesmo tempo parece que ele é um falso cognato bom independente disso eu queria mostrar pra vocês como é que a gente fala em inglês então que um prédio veio abaixo que um prédio ruiu essa é a palavra que a gente usa então ela pode ser usada como um substantivo né então aqui eu estou falando do colapso mortal de um prédio quando eu me referencio a isso dessa forma que é dessa maneira que o noticiário apresentou mas quando o âncora explicou o que aconteceu ele disse que perto de Miami a 12 story building collapsed e aí o que que é esse 12 story e era isso que eu queria mostrar pra vocês essa era outra dica que note que quando a gente fala de andares e aí eu não sei te explicar exatamente o porquê mas existem duas palavras uma floors a building with 12 floors ou então a 12 story building eu imagino que isso seja um termo mais técnico da arquitetura da engenharia então arquitetos e engenheiros provavelmente usam mais esse termo do que floors floors seria mais para os residentes para nós usuários de um prédio de um prédio então eu não falar eu vou lá no on the second story não eu vou no segundo andar mas talvez seria equivalente a gente dizer assim ah é um prédio com tantos pavimentos não sei se essa seria a melhor palavra mas fica a dica aqui pra vocês de quando eu vou descrever uma uma construção um prédio que tem vários andares pra eu descrever o número de andares eu posso e devo usar essa forma aqui twelve story nesse caso porque era um prédio de doze andares e o verbo é o verbo to collapse que é um verbo regular então o que aconteceu infelizmente o trágico evento que acabou acontecendo perto de Miami foi de que um prédio de doze andares veio abaixo e eu pensei em colocar isso aqui no nosso canal pra que a gente pudesse explorar esse vocabulário e pra compartilhar essa notícia com vocês porque eu acho que é uma notícia marcante e importante é um fato importante é um fato trágico mas eu acho que é um fato importante ok então basicamente essa era a dica esse era o vídeo que eu queria apresentar pra vocês hoje ok mais uma vez quero deixar bem claro que de forma nenhuma eu quis mostrar essa notícia de alguma forma desrespeitosa ou como uma brincadeira não é nada disso eu tive a ideia de usar a vinheta da Globo ali chamar aquilo ali como se fosse uma notícia do plantão de notícias porque me chamou a atenção de que essa notícia não foi muito divulgada no Brasil eu acho que é um fato importante não é porque foi nos Estados Unidos se um prédio daquele tamanho tivesse caído em Moscou ou tivesse caído em Paris qualquer lugar eu acho que é importante e eu fiquei surpreso que muitas pessoas com quem eu comentei não sabiam resolver postar aqui então tá é fica aqui o convite mais uma vez pra você dar um like aí no nosso vídeo se inscreve aqui no canal compartilha e fique à vontade também pra deixar um comentário pra gente ali dizer o que você achou desse compartilhamento aqui essa dica que eu quis dar pra vocês com relação ao vocabulário né como é que eu diria isso então se eu tivesse ouvido notícia em português quisesse falar isso em inglês como é que eu falo que um prédio veio abaixo como é que eu falo que um prédio ruiu como é que eu falo que um prédio de 12 andares desabou era isso que eu queria compartilhar com vocês obrigado por estarem aqui comigo terem assistido esse vídeo a gente se vê no nosso próximo no nosso próximo episódio no nosso próximo vídeo até breve tchau tchau